Quando tudo aparecer, acabado Glória a Deus! Aleluia! E sem força já não dá pra caminhar A tristeza e a solidão são companhia Mesmo assim você precisa acreditar Não se lembra do que aconteceu com aquele mocho Que ficava ali sentada à medida E esperando um dia alguém uma saída Mas você derrubou um dia a voltar Pedro e João iam pro tempo E avistaram aquele homem a seguir Disse Pedro, não tenho eu nem prata Mas o que tenho, isso eu te dou Levantar em nome de Jesus Levantar em nome de Jesus E andar Aleluia! Aleluia Jesus! Aleluia! Aleluia Jesus! Aleluia! Aleluia Jesus! E andar em nome de Jesus Ele levanta e andar em nome de Jesus Oh, aleluia, fé de Deus Oh, Deus maravilhoso, Deus e poder Eu não sou nada, Senhor, mas Tu é tudo, aleluia Quando tudo aparecer, acaba a luz E sem força já não dá pra caminhar A tristeza, a solidão são companhia Aleluia Mesmo assim você precisa acreditar Oh, glória a Deus Em nome de Jesus, levanta Oh, aleluia Levanta Em nome de Jesus Levanta Em nome de Jesus E anda Levanta e anda Em nome de Jesus As palmas pro Senhor Jesus Sonha toda a luta da glória Aleluia